Alguns anos atrás, eu era invisível e dormia embaixo da prefeitura, debaixo de chuva e coberta com papelão com medo de ser extrupada. Eu morava na rua e muita gente sabe dessa história, mas era aqui do lado. Hoje poder estar aqui com uma mulher que não é invisível e está sendo notada por levantar outras mulheres é muito emocionante. E por isso quero dizer pra você que tem sido humilhada, que acha que não é possível, que Deus, ele aponta a estrela que ele quer que brilhe. E essa estrela foi eu, a improvável menina do cabelo duro, preta, que não vai pra frente e que hoje está aqui pra dizer que é possível acreditar e realizar todos os sonhos. Quero agradecer a minha mãe, Joselita, que por muitos anos apanhou de meu pai e hoje não precisa depender de ninguém, porque sua filha é empresária e paga pra senhora se divertir e não depender de ninguém e a maltrata. Quero agradecer a todas as mulheres que estão aqui e não vão desistir dos seus sonhos, porque não é fácil, mas afinal somos fortes, como dizia Ana Silva por ser mulher.